Música Hoje está sendo disponibilizada a disciplina pelo IFNMG, Educação à Distância, no curso de Letras Libras, a disciplina de TCC I. Utilizaremos como autores que embasarão as nossas leituras as seguintes autoras. Três, Ângela, Maíra e Maria. Então, essas três foram responsáveis pelo material publicado pela UFU. A professora dessa disciplina sou eu, Marisa. Daremos início à nossa quarta aula, quarta e última aula dessa disciplina de TCC, onde trataremos sobre o tema Organização do Projeto de Pesquisa. Vamos explicar sobre isso. Então, novamente, falo com vocês, peço a vocês que se esforcem, organizem-se, organizem o seu tempo nessa organização do TCC. Então, você deve se preparar para essa disciplina, estudar, escrever. Tudo isso vai ser necessário nessa disciplina, para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, vocês vão aprender, vão ter experiências para que futuramente vocês possam orientar, desenvolver uma estrutura de pesquisa, fazer redação, redigir o seu texto e apresentar. Anteriormente, nós tivemos já algumas aulas sobre o projeto de pesquisa. Não se esqueçam, podem voltar quantas vezes forem necessárias na aula 1, 2 e 3. Volte também na aula das disciplinas de Iniciação Científica. Pode voltar, porque você vai aprofundar, vai procurar informações, as regras da BNT, que é primordial. Vejam, como organizar a estrutura do seu texto. Então, você vai organizar a sua pesquisa. E, nessa organização, é necessário que sejam seguidos alguns elementos. Há ali a introdução, a teoria, a área de estudos, metodologia, quais os materiais a serem utilizados, cronograma. Como será desenvolvida essa pesquisa. Tudo isso vai auxiliar vocês no desenvolvimento do trabalho. Vai ficar mais fácil esse passo a passo. Então, vocês já tiveram as aulas com o passo 1, 2, 3. Já viram como é a organização da capa, da estruturação do trabalho, da teoria. Então, agora, nós vamos dar início à escrita do texto, à redação. Esse é o objetivo dessa aula, que explicarei. Então, na parte interna, você vai desenvolver o seu texto com alguns elementos. Então, há a introdução, conclusão, desenvolvimento. Tudo relacionado à sua pesquisa. Mas eu falo com vocês. Dou uma dica. Eu sei que vocês estão nesse semestre com bastante trabalho para ser feito, bastante escrita. Então, aconselho a vocês que, na disciplina de estágio, que você está desenvolvendo uma temática, que essa temática seja desenvolvida aqui também. Então, vai auxiliar na redação do seu texto. Então, é uma opinião. Acredito que vocês podem desenvolver uma mesma temática. Contudo, vão modificar a estrutura do trabalho. Então, há um outro professor de estágio, onde ele vai explicar a teoria. E essa teoria, vocês podem utilizar aqui. Há algumas informações, conforme eu vou explicar, que vocês podem utilizar. A forma que vocês farão. Então, no estágio, tem o regulamento próprio, o modelo próprio. E, para o projeto, nós temos a estrutura própria. Temos cinco elementos, aos quais vocês irão seguir. A introdução, o referencial teórico, metodologia. Aqui, vamos explicar todos estes. Cronograma, referência. Então, se vocês forem fazer o estágio de L1 ou L2, você tem que ver qual dessas áreas você tem mais afinidade. Então, você vai escolher e pode utilizar essa temática aqui também, na aula de TCC. Eu falo isso para facilitar para vocês. Então, eu vou detalhar aqui agora, cada um dos itens. Então, como fazer a introdução? Como fazer o referencial e cada um desses itens? Nós daremos início à introdução. Como organizar essa introdução para esse projeto de pesquisa? Então, se você vai usar o mesmo tema do estágio, então, aqui na introdução, você vai explicar. Veja. Na introdução, você vai colocar uma nota explicativa a respeito do tema. Você vai detalhar o assunto a ser tratado de forma geral. Por exemplo, você pode utilizar dois parágrafos para falar sobre o tema. Então, na introdução, você vai começar falando sobre o tema, vai explicá-lo. Colocar algumas informações importantes em dois parágrafos a respeito do tema. Ao finalizar, você vai passar para o próximo parágrafo, que ainda é a introdução. Então, nesse mesmo item, você vai detalhar sobre o tema. Por exemplo, voltamos aqui um pouquinho. Então, você vai falar sobre o tema, vai explicar. De forma que o ouvinte, ao ter acesso a esse material, ele vai compreender o que você quer. Por exemplo, libras como segunda língua. Então, é necessário que seja explicado o que é. Que os surdos têm a língua de sinais como primeira língua, que é uma língua visual. Então, você vai detalhar essas especificidades em dois parágrafos ou mesmo em um. Então, veja. Então, aqui eu vou colocando algumas dicas para você, para você controlar o seu texto e não delongar. E também não ficar muito curto o seu texto. Então, aconselho a vocês que façam um ou dois parágrafos. Cada parágrafo com as quatro linhas, aproximadamente, aos quais você vai usar para explicar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Então, você vai mudar a partir do seu tema. Aqui é só um exemplo, ok? Um exemplo de tema. Políticas educacionais e políticas linguísticas relacionadas a surdos. Então, vejam. Aqui nesse parágrafo, eu vou explicar sobre política educacional para surdos. Eu vou falar da necessidade, da formação bilíngue, do uso da língua de sinais como primeira língua, no contexto educacional. Então, tudo isso eu vou falar ali a respeito dessa política. E quando eu falo da política linguística, eu vou também explicar a respeito do uso da língua de sinais, da segurança no uso dessa língua. Eu vou detalhar isso. Isso é um parágrafo. Posteriormente, vejam. Após explicar esses parágrafos, fazer essa apresentação, eu vou colocar ali qual é o problema. O que precisa ser resolvido? Veja. Aproximadamente dois parágrafos que serão utilizados para você apresentar o seu problema. O problema ser resolvido. Por exemplo, continuando ainda naquela temática que estamos utilizando para exemplo. Então, eu posso colocar como problema a educação de surdos e o uso prioritário da língua portuguesa, em detrimento da língua de sinais, em prejuízo dessa língua. Então, aqui eu tenho um problema. Por exemplo, o que é necessário? Verbas, políticas públicas, formação de profissionais bilingües, proficiência nessa língua, para o ensino do surdo. Então, tudo isso eu vou colocar em dois parágrafos. Percebam que aqui ainda está na introdução. Então, eu tenho um tema que eu vou explicar primeiramente. Depois eu vou mostrar um problema a ser resolvido. E posteriormente, vejam. Um terceiro item. Então, eu tenho aqui o objetivo geral, no qual eu vou explicar o que eu quero atingir de forma geral. Qual é a vontade? Qual o desejo? O que descobrir? O que resolver? Então, por exemplo. O objetivo da minha pesquisa, o objetivo geral, está relacionado à escola. Eu quero conhecer a política linguística dessa escola e as formas de respeitar o uso da língua de sinais. E isso é um objetivo geral. No máximo, eu vou utilizar aqui três linhas. Vejam. Duas ou três linhas. Não é extenso. É um texto curto. Então, logo após, eu tenho os objetivos específicos. Aqui são, no máximo, três. Por exemplo. E eu preciso de utilizar verbos. Como procurar, analisar. Eu posso colocar aqui. Eu quero perceber algo. Eu quero ver algo. E esses verbos têm que estar sempre no infinitivo. Aqui temos alguns exemplos. Esses verbos têm que condizer com a minha pesquisa. Por exemplo. Mostrar as políticas direcionadas aos surdos. Comparar os aspectos existentes ali no contexto escolar. E terceiro. Apresentar como resolver um determinado problema. As possibilidades. Aqui, dei alguns exemplos para vocês. Então, todos esses elementos estão na introdução. Vejam. Primeiro, eu vou falar sobre o tema. Vou explicar. Segundo. Vou falar sobre o problema a ser resolvido. Logo após os objetivos. E agora. Já no final da introdução. Eu preciso dar uma justificativa. Explicar o porquê dessa temática. Então, você vai apresentar para a sociedade. Por que é importante fazer essa pesquisa. Por que é importante resolver esse problema. Você precisa apresentar. Organizar o seu trabalho. De forma que esse trabalho possa auxiliar. Responder as questões. Para que a escola receba o seu trabalho com interesse. Então, é necessário que seja interessante esse trabalho. Para que haja uma troca. A sua pesquisa seja recebida pela sociedade. Então, aqui você vai utilizar de dois a três parágrafos. Então, no primeiro parágrafo. Você vai falar aqui a importância. Em que o seu trabalho vai auxiliar. Então, aqui eu tenho um exemplo. Veja. A partir do meu tema. Que você vai ter o seu tema. A partir das suas afinidades. Das suas escolhas. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Então, você terá suas próprias estratégias. Então, aqui eu estou apenas explicando. E utilizando um exemplo. Ok? Então, a partir do contexto escolar. Direcionado para o surdo. Você vai pensar aí as questões. Tradutor e intérprete de Libras. Uso da língua de sinais. O ensino de surdos. A questão do uso da língua de sinais. No ensino dos surdos. Então, é esse tipo de informação. Que você vai pesquisar. Para apresentar. Para o contexto escolar. Então, é necessário que. Por exemplo. A sua pesquisa. Seja desenvolvida no intuito de. Estimular o uso da língua de sinais. E o desenvolvimento desse processo educacional. Para o surdo. Então, você pode contextualizar aí. A política linguística. A educação inclusiva. A presença do tradutor e intérprete de Libras. Então, tudo isso percebam. Que está embasado no uso de uma língua. Então, na introdução. Você vai detalhar. Essas informações. Você vai redigir. Essas informações. Então, dando continuidade. Eu falo com vocês. O primeiro passo. De vários. Que vocês vão seguir. Conforme vimos. Na aula 3. Então, você vai organizar a sua introdução. Vai fazer. Vai redigir a sua introdução. Mas, caso estiver com dúvida. Volte na aula anterior. Ok? De forma que você possa conseguir desenvolver o seu trabalho. Passar para o próximo passo. Que seria o passo 2. Referencial teórico. Então, essa parte é mais complexa. Porque aqui você tem que contextualizar teoricamente. Por meio de leituras. Utilizar autores. Perspectivas no seu trabalho. Então, isso é um trabalho complexo. E deve ser coerente. Então, você já sabe o primeiro passo. E agora você vai detalhar o segundo passo. Você vai dar início a esse passo. Se você já terminou o primeiro. Ok. Você vai começar agora o segundo passo. Não faça confusão. Então, aqui no referencial teórico. É importante que você apresente os materiais lidos. Que vão de encontro com a sua proposta. Então, você pode utilizar o referencial do seu estágio. Caso o seu tema seja o mesmo. Aqui no TCC. Mas não se esqueçam de colocar o autor, o ano, referenciar. Então, você vai fazer o seu embasamento teórico. Em duas ou três laudas. Ok. Não precisa utilizar dez laudas de referencial. Não. Você, a partir do seu tema. Você vai pensar. Vai começar a escrever. Vai buscar teorias. Que vão embasar essa escrita. Buscar perspectivas. Buscar perspectivas. Autores. O que esses autores estão falando. Lembra que falei anteriormente com vocês? A respeito do material a ser utilizado? Então, você pode fazer citação. Aproveite esses autores que você vai utilizar no estágio. Então, faça outras leituras. Pesquise. Abra o seu campo de visão, de pesquisa. E desenvolva a sua teoria. Então, é a sua opinião que deve estar ali. Você vai trazer autores que concordam. Que pensam na mesma linha que você. Então, você vai interagir com esses autores. Vai trocar ideias. Então, você vai trazer esse autor que pensa a respeito da sua temática. Coloque o ano. Então, aqui você está desenvolvendo o seu projeto. Você está organizando o seu projeto de pesquisa. Por isso, não pode delongar. É no máximo três. O referencial é no máximo três laudos. De forma que as pessoas que forem ler. Compreendam quais são os críticos que você utilizou. Então, você já fez a introdução. Ok. O segundo passo. O referencial teórico. Ok. E agora as metodologias. Qual a metodologia a ser utilizada? Então, é preciso ter um cuidado nessa organização. Então, você pode utilizar a mesma metodologia do estágio. Então, você vai colocar na metodologia. Qual o tipo de pesquisa a ser utilizada? Pesquisa documental. Pesquisa de observação. Então, na metodologia, você pode detalhar o tipo de pesquisa a ser feita, o procedimento, em aproximadamente um ou dois parágrafos. Mas, se você for usar, por exemplo, a pesquisa bibliográfica. Então, você vai detalhar quais os documentos que foram lidos, que serão lidos. Ou, se você não vai utilizar documentos, será uma observação. Explique onde será feita essa observação, quem são as pessoas observadas. São alunos, professores, utilizará vídeos. Quais as estratégias? Ainda na metodologia, você tem dois caminhos muito importantes, que você deve compreender. Temos aqui uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. Vejam. A pesquisa qualitativa seria aquela que você iria pesquisar o professor. ou aluno, de forma a alcançar o seu objetivo. Então, o pesquisador, ele vai contemplar ali alguns aspectos ligados à subjetividade. Tendo em vista três características principais. Uma visão na totalidade, no qual você vai perceber ali, detalhar, alguns aspectos relacionados ao que está sendo observado. Por exemplo, você pode utilizar a entrevista. Então, nessa entrevista, você vai perceber as ações daquela pessoa, de forma que você pode acreditar ou não nas suas respostas. Então, essa pesquisa é diferente da quantitativa. Uma vez que a quantitativa tem como principal enfoque o número, quantidade, uma quantificação. Então, por exemplo, você pode trabalhar com questionários, trabalhar com quantos homens, com a idade, quantos professores. Quantos professores. Então, quantidade. Você não vai detalhar aspectos subjetivos, apenas vai quantificar. Então, você vai ver qual a metodologia mais adequada para a sua pesquisa, se é qualitativa ou quantitativa. Ainda sobre metodologia, o item 3.1, você vai falar qual a metodologia a ser utilizada. Qualitativa ou quantitativa. Então, você vai detalhar. Agora, nós temos o item 3.2, onde você vai caracterizar o desenvolvimento desse trabalho. Então, você vai explicar, por exemplo, como será essa coleta de dados. Então, você vai descrever esse processo. Então, você vai fazer esse desenvolvimento. será por meio de escrita, de entrevista. Então, como você vai coletar essas informações para, posteriormente, fazer a comparação. Então, você pode utilizar de um a dois parágrafos para descrever isso. Então, você vai colocar aqui o passo a passo. Primeiro, o que você fez. Segundo, o que você fez. Terceiro, quarto. Então, assim, você vai detalhar o passo a passo do que será feito. Então, você pode utilizar da mesma forma que o estágio. Então, lá você vai explicar essa metodologia. Então, utilize aqui também. Agora, nós temos o item 4. O cronograma. Então, primeiro, temos a introdução. Segundo, já foi desenvolvido o referencial teórico. Terceiro, a metodologia. E o quarto, o cronograma. É como se fosse uma agenda, onde você vai marcar o que você vai fazer. Então, isso é muito importante para que vocês possam acompanhar e organizar o seu tempo. O seu trabalho. Lembre-se que ao final do item 1, ao final do item 2, ao finalizar o item 3, aí, logo após aqui, você vai fazer o item 4. Então, qual o objetivo disso? É mostrar o tempo que você vai utilizar para fazer essas ações. Vejam aqui, nós temos um modelo. Então, aqui nós temos todos os itens aos quais você deverá passar. São seis. Mas, se necessário, você pode colocar mais. Vejam aqui. Então, se você for precisar filmar alguma coisa, então coloque ali também. Será um trabalho a ser desenvolvido. Então, aqui é um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui leituras, coleta de dados, organização da teoria, tudo isso, estudos. Então, vejam. Aqui, nós temos também que colocar o tempo para desenvolver a metodologia, um prazo. Então, por exemplo, se você vai fazer a coleta de dados, mas você vai fazer uma observação. Então, você tem que organizar esse tempo, estruturar aqui, refletir sobre isso. Porque primeiro você vai fazer a observação para depois fazer a leitura. Fica incoerente. Você tem que fazer leituras primeiro, que vão auxiliar você na percepção da observação. Então, é importante seguir esse passo a passo. Então, ao final, percebam aqui. Você vai organizar, vai estruturar aqui. E, ao final, tem uma revisão. Percebam onde você vai fazer o seu texto. Isso é muito importante. Então, siga aqui esse passo a passo. Faça o seu trabalho contextualizado. Vá fazendo as correções. Não faça aleatoriamente. Então, você conhece. Você já sabe como é uma pesquisa. Às vezes, a gente começa, para. Começa, para novamente. Então, é assim que é o processo. Então, volte quantas vezes forem necessárias. Leia os itens anteriores. Reorganizem. Volte quantas vezes forem necessárias. Na 1, na 2. Pode voltar quantas vezes for necessário. No item 3. Leia. Leia novamente. Até ficar de acordo. Ok? Por fim, nós temos o item 5. As referências. E o que são as referências? Aqui, vocês vão colocar todos os materiais utilizados. Livros. Todas as leituras que você fez. Mas não vai ser aleatoriamente. Desordenado, não. Você vai organizar. Colocar os autores que você utilizou. Por exemplo, Ronice. Coloque. Coloque todos os autores. Marisa. Charlie. Michele. São professores que já trabalharam com vocês aqui. Então, você vai colocar aqui. E também o título. Nas referências, devem também haver o título do trabalho. E pode utilizar também outros materiais. Mas não use autores aleatórios. Só porque são famosos. Tem que estar ligados à sua temática. Então, se você utilizou um determinado autor. Então, veja qual é a obra. Outro autor. E vai fazendo essa referência. Essa relação nas referências. Ok? Tem que acompanhar o seu texto. Então, quando você for fazer as suas referências. É necessário que haja o que? Uma padronização. Então, vocês devem utilizar documentos. Então, coloque na referência. Essa referência. Ela deve ser composta por todos os autores e materiais que vocês utilizarem. Então, se utilizou uma legislação, coloque na referência. Uma proposta de inclusão, um documento, coloque também. Então, percebam que você tem que colocar todos os trabalhos que você consultou. Então, se necessário, volte às normas da ABNT. Conforme eu apresentei a vocês, as referências, elas têm uma ou duas folhas. Duas laudas. Então, é relativamente pequeno. Essa relação de materiais utilizados. Não precisa utilizar outros materiais. Isso é somente o que vocês, os livros, os materiais que vocês utilizarem na pesquisa. Então, vocês já estudaram isso. As normas da ABNT sempre devem estudar. Conforme visto na disciplina. Então, vocês podem utilizar materiais da disciplina de TCC 1. Temos as nossas aulas. Volte quantas vezes for necessário. Temos materiais. Tem a disciplina de Iniciação Científica que eu ministrei anteriormente. Tem vários materiais que eu postei também a respeito das referências. Volte sempre que precisar nesses materiais. Então, viram? Aqui nós falamos sobre a organização do projeto de pesquisa. E o mais importante, o primordial, a partir dessa aula, é que você organize o seu material, o seu projeto, o seu texto. E que as discussões, elas continuarão no fórum da disciplina. Espero que vocês tenham compreendido essa aula e que consigam desenvolver esse trabalho. Mas, lembrem-se que vocês têm o fórum 1, que acompanha a aula 1. Fórum 2, para acompanhar a aula 2. Fórum 3, acompanha a aula 3. E hoje, nós temos a aula 4. E teremos um fórum para essa aula. E teremos também um outro fórum para que possamos discutir a respeito da finalização desse projeto. Da organização final. Então, vou tentar responder a todos vocês. Espero que todos tenham muita sorte no desenvolvimento desse trabalho. Que desenvolvam um trabalho com qualidade. E que superem-se. Que seja um trabalho de qualidade e individual. Agora, estou retomando aqui para que vocês não esqueçam que vocês devem acompanhar os passos. Vejam. A introdução. Que vocês podem utilizar semelhante ao estágio. A temática, a explicação. Então, você pode fazer uso dessa temática do estágio. Lembre-se que a estrutura é diferente. Então, você tem uma estrutura do estágio e uma estrutura do TCC. Então, você vai utilizar estratégias parecidas. Mas, assim como foi explicado. Por exemplo, na introdução. Você não vai copiar da mesma forma que está no estágio. Porque configura plágio. Mas, você pode trabalhar contextualizado. As mesmas reflexões. Escolher alguns pontos para desenvolver o seu trabalho. O segundo é o referencial teórico. Você pode utilizar. Você pode aproveitar o do estágio. Então, percebam que após terminada a introdução, você faz o referencial. Logo após, tem a metodologia. No estágio, tem as metodologias. E agora, na disciplina do TCC, você vai detalhar o seu campo, que é diferente do estágio. Então, você vai explicar isso. A sua pesquisa será qualitativa ou quantitativa. Será de observação, será prática. Então, qual a sua proposta? Você vai desenvolver uma entrevista? Qual a forma será feita? Então, temos aqui também o cronograma. Que é independente. Você vai desenvolver o cronograma do TCC. Não se esqueça de explicar. Que você vai começar em agosto. E vai finalizar o projeto em dezembro. E, por fim, as referências. Então, nas referências, você sempre vai colocar os materiais e autores que você utilizou no projeto. Não são materiais aleatórios. São aqueles materiais relacionados à sua temática que você fez uso, que você consultou. Então, de forma contextualizada. Torço para que você siga esses passos. Preocupem-se com o tempo. Foco no seu trabalho. Então, é muito importante que cada um de vocês assumam a sua responsabilidade, o seu papel no desenvolvimento desse trabalho. E um trabalho de qualidade. Um abraço a todos. E um abraço a todos. E um abraço a todos.